Agora é a vez do Gazap. O Thiago Said gravou um vídeo depois das fortes chuvas que atingiram Guarulhos na última sexta-feira. Vamos ver o alagamento. Pessoal da Gazeta, aí ó, fazendo uma filmagem pra vocês aí na fala da prefeitura. Ó, quantas pessoas são afetadas, quantos voos podem ficar atrasados por causa disso, ó. Daqui até o aeroporto ninguém transita. Chega a ser inacreditável todo mês de janeiro essa brincadeira. Thiago, a prefeitura de Guarulhos confirmou que o nível da rua é mais baixo que o rio que passa ali próximo. A prefeitura disse que refez o sistema de escoamento de água e que trabalha com frequência para evitar esses transtornos.